Negativos desde ontem, viu José Val, as bolsas caíram em todo o mundo, puxadas por uma queda muito acentuada das bolsas nos Estados Unidos, o índice da Odiones recuou 4,6%, chegou a uma queda na faixa dos 6%, tudo isso está muito relacionado a dados melhores do mercado de trabalho nos Estados Unidos, ontem eu já falava sobre isso, que na sexta-feira o mercado já começou um movimento mais pesado de ajuste, mas as bolsas despencaram de modo geral, inclusive a bolsa aqui no Brasil, que caiu 2,59%. Hoje vão repetir nesse movimento, na Ásia as quedas foram mais acentuadas, Tóquio menos 4,73%, Xangai menos 3,38%, Hong Kong menos 5%, e agora na Europa, Londres caiu 1,94%. Explicação para isso, Denise? É, o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, que gerou, como ele vem em recuperação forte, há preocupações com relação ao comportamento da inflação, e aí o Federal Reserve pode aumentar mais os juros de uma forma menos gradual, o que levaria dinheiro para a renda fixa, para as aplicações de renda fixa, tirando o dinheiro das bolsas de valores. Então essa é a explicação técnica, agora o fato é que as bolsas do exterior vinham subindo demais, batendo recordes sucessivos, podiam criar uma bolha de valorização, e já se esperava a chamada realização de lucros em algum momento. Então essa pode ter sido a desculpa, os dados que saíram na sexta-feira passada. E agora o Federal Reserve tem um novo dirigente, ele tomou posse ontem, Jerome Powell falou em vigilância, que essa vigilância sobre o comportamento de inflação, o comportamento da economia vai ser mantida. Então agora é ver qual vai ser na prática a atuação do Federal Reserve. O Brasil, claro, sente os reflexos disso, o dólar opera em alta agora na abertura dos negócios, já subiu bastante ontem, agora o dólar também sente os reflexos, claro, de toda essa incerteza em relação à votação da reforma da Previdência aqui no Brasil, que esse é o fator que pesa no mercado local, o dólar agora sobe 0,53%, a cotação de venda do comercial passa dos 3,26%, então movimento pesadíssimo no mercado, só mais um dado, bitcoins continuam despencando, já perderam 70% do valor quando chegaram à máxima de 20 mil dólares, agora está abaixo de 6 mil, bancos no Reino Unido e Estados Unidos proibiram a compra das criptomoedas com cartão de crédito, Coreia do Sul, China e Índia estão restringindo as operações, então se cai a demanda, a tendência de uma queda no valor dessas criptomoedas, especialmente bitcoins.